O governo federal lançou o canal Educação e o canal Libras, disponíveis na multiprogramação aqui da TV Brasil e na internet. As novas emissoras entraram no ar nesta terça-feira. O canal Educação vai ao ar com uma programação que reúne da educação infantil até o ensino superior. O conteúdo foi pensado para contribuir com a qualidade e a taxa de alfabetização no país. E também é voltado para a capacitação de professores, coordenadores e gestores escolares. Além de ser exibido dentro da multiprogramação da TV Brasil, o canal Educação também está disponível nos pacotes de TV por assinatura e por meio de satélite para escolas com antena parabólica. Serão conteúdos variados como aulas remotas, dicas de preparação para o Enem, documentários, programas educativos e culturais de qualidade. Outra novidade é o canal Libras, que vai ser transmitido pela internet e parte da programação também será exibida no canal Educação. O objetivo é trazer um conteúdo que atenda do infantil ao ensino superior, universalizando o conhecimento com atrações dedicadas exclusivamente à comunidade surda brasileira. Quando o cidadão tem acesso à informação, ele tem muito mais conscientização de conquistar os espaços que o nosso território brasileiro, a nossa população merece. Esses dois canais, em especial o Libras, visa trazer e incluí-los para uma política que realmente dê esperança a cada um de vocês. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez um discurso em Libras sobre a importância de se quebrar as barreiras de comunicação, que ainda são muitas no Brasil. A utilização da Libras é uma forma de garantir a identidade das pessoas surdas e contribuir para a valorização e reconhecimento da cultura surda. É possível sermos exemplo de acessibilidade para o mundo. O ministro da Educação, Vitor Godói Veiga, esteve nesta segunda-feira na sede da EBC em Brasília. Ele visitou as instalações onde serão produzidos esses novos canais. As gravações e entrevistas também serão feitas nos estúdios da EBC, no Rio e em São Paulo.